O cavalo pretão, vou subir, vou ver o cavalo pretão Ai, 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 não, meu Deus do céu Cavalinho, um momento só, tá? Achei um tesouro, nossa, eu matei meu dó Cara, eu sou um monstro, velho Fala aí pessoal, tudo legal, Jimmy, eu era aqui trazendo mais um vídeo de Redemption E basicamente eu notei, né, enquanto eu editava o vídeo passado, o primeiro episódio Que as legendas estavam um pouquinho bugadas, as letras e tal Daí eu dei uma mexida nas configurações do Playstation 3 Foi bem nostálgico, na verdade Ó, o bicho matou um mosquito no pescoço Que legal, velho Foi bem nostálgico, na verdade, mexendo nas configurações do Play depois de tanto tempo E eu coloquei em 720p e ficou muito melhor Aí eu dei uma mexida hard nas configurações, voltei pra 1080p E ficou muito melhor do que tava antes, tá? Agora resolveu, as legendas estão melhores O jogo tá bonito e tá em 1080p Então, vamos que vamos, velho Vamos pra missão, então Não me lembro muito bem onde é que é Tô só dando uma andada por aqui pra gente dar uma olhada em volta Eu ainda não sei como é que foi o feedback do primeiro episódio Mas ainda assim, espero muito mesmo que vocês tenham gostado da ideia Eita, chutei a cadeira Gostaram da ideia desse jogo aqui no canal, tá? Acabou de lançar Assassin's Creed Odyssey, né? Ahn, hoje eu recebi o jogo faz uma semana mais ou menos Só que daí deu um probleminha pra pegar o código Se eu conseguir o código hoje, vai ter live stream na Mixer 8 horas da noite também Beleza? Não, na verdade eu acho que dessa vez Vamos começar mais cedo Eu acho que umas 5 horas da tarde, tá? 5 horas da tarde a gente começa lá na Mixer Jogando Assassin's Creed Odyssey Então cola lá, mano Que daí a gente vai variando, revezando, né? Em Famous, Second Son, Assassin's Creed Odyssey E daí eu começo um pouco mais cedo Odyssey Pra gente jogar um pouquinho mais de tempo Até mais tarde Ok, seguindo a Bonnie Notem o tanto que a legenda ficou melhor, ó Não tá mais toda furada, igual tava antes, estranha e tal Acho que nem todo mundo vai reparar no vídeo passado Mas agora tá bem melhor tudo, ó As cores Tá bem mais bonito o gráfico There's the foreman's office It's also where we lock up good for nothing outlaws, such as yourself I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane Vamos lá Não, não passe em cima de mim Let's make a tour of the ranch, so you can get your baron Da ré cavalo é bem complicado Acompanhe Bonnie Segurar o X Ah, se a gente segurar o X a gente manter a velocidade dela Entendi, legal Eu tô passando um pouquinho General Stork, você não vai encontrar o Parisian High Fashion, mas é bom para os essenciais Muito conveniente Eu não acho que eu nunca vi um rancho com sua própria loja antes Legal, bom que ela vai apresentando a cidade pra gente Interessante E aqui está a corral, essa é para os cavalos, o que você acha? Eu não sou experto, mas certamente parece que eu posso encontrar um corral Eu suspeito que você tem roubado mais cavalos do que você tem rompido Agora, onde você conseguiu essa ideia? Primeiras impressões são difíceis de errar Cara, a trilha sonora desse jogo é Ai Nossa, vaquinha Esse jogo aqui é de 2010, né? Esse é o jardim lá Paul construiu ele mesmo quando eu era apenas uma garota E aqui estamos, de volta na casa Vamos parar por um tempo antes de irmos para a patrulha Você não vai ter nenhum desculpas de mim, senhora McFarlane Ai, tem que deixar ali, eu estava do lado errado Cheguei para lá, cheguei para lá, cavalinho Parei Vamos lá A gente tem que ficar ligado que pode dar alguma merda em algum momento Oi Como é uma bebida fria, Sr. Marston? Obrigada, senhor Sim, você está tirando e depois rodando um carro parece que vai sair de você Ah, eu poderia usar uma resta Claro, vamos lá Eu vou te mostrar a casa e então você pode sentar por um tempo Obrigada Entre, venha tomar uma xícara de café Mr. Marston Mr. McFarlane Remember me telling you about the trouble we've been having with wrestlers and other undesirables? I do Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure I want to see just who is trespassing on our land This is a fine weapon Come, let's head out The country is really beautiful at around this time Uh, gameplay à noite E lá vamos nós É um jogo que não tem muito o que comentar, né Porque... Eita, meu cavalo Calma, cavalo Calma, calma Calma, vai ficar tudo bem Ok Você não é o Michael Jackson não ainda Ok Vamos lá 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 É uma bela introdução de um jogo, né Obrigado, Mr. Marston Eu me sinto muito feliz quando alguém está junto com mim Eu me sinto muito feliz agora que eu tenho um rifle Bem, com seu trigo e minha intuígio feminina Nós devemos fazer uma equipe Eita, eita Eita Foi sem querer, gente Estava olhando para o cenário Pelo visto nós vamos usar nossas armas agora O que é muito bom Porque eu ainda não peguei treino nenhum Vamos lá Vamos ter que matar coelho Calma aí, cavalo Eu estou apertando para descer Ah, x ele Quadrado ele pula Triângulo desce Meu Deus, mano A gente vai matar os Os coelhinhos, véi R2 mira Tá, mas qual o botão que atira É isso a questão Ah, R2, beleza Eu já tinha apertado já umas quatro vezes E não tinha acontecido nada Mano, coitado dos coelhinhos, véi Só porque eles estão comendo a cenoura aqui Os bagulho Nossa, mas atirar no jogo aqui é um tesão, véi Caraca, eu fui um merda Os tiros que eu errei Eram só para assustar, ok Estou tudo certo no fim Será que tem como roubar o cavalo dela? Desculpem, madame Eu preferi o seu Caraca, ela nem reclama Tipo, literalmente Catei o cavalo dela Tudo bem É, é Achei que a gente ia naquele Tirou o alvo ali Tudo bem Caraca, que dá para atirar no cavalo, véi R3 para ativar o Dead Eye Oh, é a passiva do Franklin Vamos atrás do coelhantão Vamos atrás do coelhantão Vou usar muitos aqui, véi Caraca, os pulão Ó Nossa Coitado Nossa senhora Demorou muito Para ficar a câmera lenta Olha a nossa vida Se for a nossa vida ali A gente tomou dano em algum momento Ó Que legal isso, véi Vamos lá Os coelhantos estão com o que na boca Eu acho que acabou minha câmera lenta Peraí Foi um Foi dois Na perna ainda O vermelho é minha vida Porque desceu Porque desceu alucinadamente ali Eu acho que não Deve ser tipo um Não sei É algo que eu tive um pouco de experiência Talvez o Bill Williamson Ficou sucesso Depois de tudo A sucesso não realmente Começou, miss Você é um homem Você é um homem Um homem útil para ter Ao meio do rancho Isso é certeza Mas não pense que eu esqueci o que te trouxe aqui Nós faremos o que pudermos para ajudá-lo Eu aprecio isso, miss McFarlane Ok, miss Cara, gameplay à noite nesse jogo é bonitão, velho Ok, lá vamos nós Trancar o seu cavalinho Ah, é assim que salva o jogo No vídeo passado eu tava tentando salvar Ai, tem como pegar munição extra também nos baúzinhos Beleza, legal Tem como aumentar o level Cara, que da hora, velho É literalmente o GTA do sertão, mano Que legal, velho Save game Vamos salvar Tem como mudar sua roupa também Mudar seu outfit Olha só Agora, eu sempre vou olhar para lá Eu olho para a câmera Não é mais para cá É para cá Quer dizer, não é mais para cá É para cá Ah, sei lá Ok Essa daqui é quando tá em live Essa daqui é quando tá em vídeo Entendeu? Sim, vamos salvar aqui, beleza? E vamos nessa, molecão Pessoal, se for possível Deixa aquele gostei Se vocês estão ligados Quanto é importante Me segue lá na Mixer Para não perder as live streams Que estão bem legais É literalmente um conteúdo Muito adicional, assim Tá tendo Tipo, se for comparar em horas Eu tô fazendo muito mais conteúdo Para lá do que para cá, né? Porque em live é muito mais de boa Então, fiquem à vontade Ok, a gente vai lá no Boni McFarlane Não é a Miss, no caso, né? É o Boni Boni deve ser o tiozão Bom Eu tô meio que amarrado Ah, não tô não Eu dirava que eu tava amarrado, velho Com licença, pessoal Bom dia para todo mundo Eu tô nervosaço Vamos lá no nosso objetivo Ih, o Benzinho tá para cá Ai Ai, uma pedra Ok A gente tem que apertar Para pular também Senão ele não pula não Ah, não pula assim Tudo bem Chegar na casa da tiazinha Então Vou fazer mais uma missão Vou entrar lá dentro Com o cavalo Não pode Lá vamos nós Achava que ia ser mais difícil Controlar o cavalo Relativamente fácil Oh, Mr. Marston Como você está fazendo hoje? I'm well, Miss McFarlane Thank you, how are you? Well, I'm fine Thank you So, uh How are your ribs? Fine A little sore But apart from a couple extra scars It'll be as nothing happen Good Come in, come in You know, you never did tell me How you met that Bill Williamson Or what you wanted from him No, Miss, I did not Well, why not If you don't mind me asking I certainly don't mind you asking If you don't mind me not telling See, it's a complicated And somewhat pathetic tale And by telling you Not only would I be putting Your life in danger But also threatening the lives Of some people That I hold very dear Well, I apologize If I seem to be prying And I apologize for my reticence Hope you believe me When I say that It's simply out of respect for you Of course, Mr. Marston I understand that a city dweller Such as yourself Likes to have some exotic secrets So us country folk Are impressed I'm no city man, Miss Yeah, but I saw you get on the train At Blackwater You with those gentlemen In bowler hats I'm still no city man But I bet you can't ride, Mr. Marston I hate to take money from a lady, Miss Oh, you won't be I'll race you right now If it makes you happy We'll see E lá vamos nós Ih, rapaz, lá vamos nós Olha, ela mudou de cavalo de novo Eu vou tentar roubar o cavalo dela de novo Pra ver qual vai ser o próximo Ih, a gente viu Uma competição de corrida de cavalo Só vamos Bora, molequecão Vai pra cá Ok, calmei que meu Vai, carregue estamina Carregue estamina Bora, 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 bora Carregue estamina O segredo é manter sempre na frente Nossa senhora, ela falou muito bem quando ali atrás Corta em caminho Meu, não valeu a pena ter cortado o caminho Cavalo não é uma moto, Demi Cavalo não é uma moto Mas cortar caminho vale Se eu segura o X, carrega mais rápido É, carrega mais rápido É só apertar X e segurar, ó Segurou? Ih, agora vai, molecão Nossa senhora Come on Mano, eu pensei em pular, velho Ia dar uma merda gigantesca Bora, bora, bora Vai lá, cavalão Esse cavalão aqui era dela Isso aí é campeão Mulher, mas tá muito boa Toda corrida de GTA Os NPCs são burros, idiotas E é simples ganhar Essa tia aqui é muito boa Caraca, velho Quem carregou, carregou Oi, 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 oi Ai meu Deus do céu Ai, eu me taquei na cerca Calma lá, aumenta isso Aperta umas 17 vezes seguida Segura um pouquinho É, molecão Nossa, ela tá vindo muito sol Vamos Vamos Cara, corrida deliciosa, velho Molecão, mudamos bem. Ah, ela não passou no final. Eu já podia parar? Isso foi divertido. Claro. Você sabe, você deveria pagar o Marshal uma visita em Armadillo alguma vez. Eu tenho certeza que ele poderia te ajudar a lidar com esse bom Sr. Williamson. Eu posso apenas fazer isso, Sra. McFarlane. Você faz o que você acha melhor, Sr. Marston. Aumentamos nossa fama por aqui, olha só que incrível. Salvando o jogo, como sempre o joguinho gosta bastante de salvar. Tá. Temos uma missão agora lá no... Mil... Qual mesmo era? M alguma coisa? Que isso, véi? Que louco. Não sei, vamos lá na missão. Que eu acabei de esquecer o nome que apareceu. Mas eu tô afim de ir lá naquele M lá pra ver o que vai ser agora. Basicamente o nosso objetivo no momento é não tratar bem o Bill Williamson, né? Na verdade... A gente tentou do jeito, tipo, sendo uma pessoa legal, não deu certo. Agora a gente vai um pouquinho mais nervoso atrás dele. O problema é que a gente, pelo visto até agora, não sabe onde é que ele está. Então... Presamos... E atrás disso. Cara, que lugar lindo, velho. Olha isso, cara. Jogo da hora, velho. Vamos nessa, aproveitando a trilha sonora. Que acabou nesse momento. Então a gente vai só curtindo mesmo o som... Das pegadas do cavalo. Tem umas coisas aleatórias que tem pelo mapa. O que que é aquilo ali? Olha a música. Oi. Eita, o cara morreu aqui, ó. Será que tem uma arma pra eu pegar? Tem um revolver, cata? Ih, é uma tia que morreu. E o cara tá chorando. Mano, isso aqui é muito aquela música do Matanza, velho. É muito... É muito, velho. Certeza. Bom, o objetivo tá pra cá, ó. Eu vou tentar cortar caminho. Eu não sei se dá merda a gente fazer esse tipo de coisa aqui. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que deu, na verdade. Meu amigo. Tenta descer. Tenta descer. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, cavalinho. Não dá, não pode. Bom, tem que ser pelo caminho, tá? Vamos... Vamos pela estrada mesmo. Normalzinho. Não tem muito o que fazer. Ó lá, ó. Pra quem não sabe onde é que tá a estamina, é aquela barrinha azul lá embaixo, do lado do mapa, tá? Daí a gente aperta o montão, ó. Aperta, aperta, aperta. E depois segura o X, que daí ela carrega mais rápido. Uuuuh. Depois aperta mais um monte. Eu não sei qual é o tanto que dá pra pular. Eu acho que... Ih, eu quase matei o cavalo. Ih, amigão. É, me amostrando pros caras. Cara, uma missãozinha bem longe, hein? Meu brother. Mas eu acho que qualquer caminhadinha nesse jogo é longe, porque... O mapa por si só é 90% vazio e as cidadezinhas distantes, né? Pequenas cidades distantes. Olha isso, velho. Eu cansei, eu me perdi aqui. Fiquei apertando o X ainda assim. O cavalo ficou pistola comigo. Eu vou tentar fazer de novo. Aperta, 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 aperta. Na real, a gente tá gastando a estamina do cavalo, né? Não a nossa. Ó lá, ó. Cansei toda a estamina do cavalo. Tô apertando. O cavalo fica puto e me joga pra fora. Calma. Calma. Tá tudo bem. Tava só testando de novo. Pode ficar tranquilinho. Cavalando. Eu tô com muita vontade de chamar ele de dog, velho. Pé de pano, é claro. Pronto, agora achei o nome perfeito pra ficar chamando ele, velho. Vamos lá, pé de pano. Aproveitando bem o cenário, chegamos em Armandilo. Foi onde ela tinha comentado ali com a gente agora, né? Ela comentou tudo ali, é, porque eu não entendi muita coisa, né? Mas... Mas é isso aí. Vamos lá pra missão. Falar com o xerife, pelo visto, hein? Xerife de Armandilo. Dílio. Não sei. Excuse me. Hey! Hey! You got a visitor! Shut up, you! Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Or Marshal. You, them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot them, Mr. Drew. You know what? You get in trouble with my boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give Marshalls a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. You sure, Mr. Johnson, sir. Parece um carinha lá do jeito A5, que falava de jeito. Certeza que eu vendo dublador, velho. Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I've respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. The whole world has problems, mister. And I'm here, doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're persistent little cuss, isn't you? Only when things matter. What's it going on with the saloon? The guy is coming into the house and out of the couch. So who are we looking for today? Na verdade, meu papel aqui é só proteger minha cidade, e não as outras três. Basicamente é isso. Ah, é só segurar o botão e não andar na mesma velocidade. Ah, meu doguinho vindo. Meu doguinho. Pé de pano. Vamos. Não mate o Walter. Beleza, então o nosso objetivo aqui não é matar o cara, é só pegar ele. Pra descobrir o que ele tá fazendo. Mano, o cara tá cortando o caminho lazarento ali, hein? Ah! Que isso, ele... O bicho teleportou pra trás da gente, velho. Ele ainda pode falar. Não parece que ele é um homem que tem razão. Ele não. Mas alguns dias de minha hospitalidade, ele está me dizendo o que eu preciso de saber. Pô, o tenso que o cara tá andando em uma... Ele não tá seguindo pista nenhuma. Ó o cara lá de novo, ó. Passou retão, teleportou pra trás da gente. Meu amigo, parece um jogo lagado. Meu cavalinho cheguei até a cabeça baixa, cansado. Tadinho. Parece que nós temos companhia, garoto. Caramba! Pegue o cobre. É, pra pegar esse cara vivo. É, pra pegar esse cara vivo. Oh, você parece melhor que a minha mamãe. Arson, eu tenho você cobre. Perceba para aquele ônibus. Ah, beleza. Entra no cover, sai do cover. Mira. Volta, mira. Volta. Eu não sei se eu podia matar ele, mano. Beleza, recarrega assim. Ah, esse cara aqui era aleatório, então a gente podia matar. Safe. Opa, pegou. Uma hora pega. Ai! Onde é que marca a minha vida, meu Deus? Nossa. Coitado. A vida deve ser igual no Cody, né? Meio, o cara ficou vivo. Kent. Opa, esse aqui é o tiozão, beleza. It's cuter. Uh. Ela caiu! Não caiu? Meu amigo Nossa Au Filho da mãe Quase morri Ah, eu queria ver se dá pra pegar a arma Droga No tiro tem um mecanismo até que relativamente parecido com o GTA IV Então isso é bem legal Eu achava que fosse ser bem mais travado na gameplay, os tiros e tal, mas nem é, cara, é muito bom Ganhamos 20 doleta, velho Já dá pra comprar 3 cavalos e 2 cabeças de gado Ih, perdemos nossa honra A gente perdeu nossa honra Ah, porque nossa honra na teoria é ser do bonde do Bill Williamson E não trabalhar com o xerife, tá ligado? Aí, ó, pegamos arma, show de bola Munição, na verdade Vamos lá, pé de pano Eu preferia bem mais se fosse o cavalo preto, mas tudo bem, né? Eu fiz a merda de ter pegado o outro lá e trocou de vez Então, no final das contas eu fiquei com o cavalo Dessa cor aqui que eu não sei bem o que que é Branco com vermelho, sei lá É diferenciado no mínimo O que é isso? Por que eu pulei assim? Eu queria muito ver aquele passarinho pra ver se dava pra... Ah, ali Marshal, open the tacho Kit menu Legal, a gente conseguiu o consumable Usei Tava funcionando o jogo, eu não sei o que eu fiz Tudo bem Tá de boa então, né? Beleza Depois da batalha Beleza Pode dropar consumíveis Mas tem um tatu O cavalo pretão Vou subir Roubei o cavalo pretão Caraca, tu viu como é que eu subi legal nele? Nossa, sou muito estiloso Desculpa, pé de pano Eu achei outro pé de pano negão E eu vou ir com ele Tamo junto Nossa, o tiroteio tá comendo ali, velho Ó, tesouro Macaça, é um tesouro, velho Galerinha, então é o seguinte Eu cheguei Oi Tamo junto Valeu Ah, você é o objetivo? Achei que era pra te matar Ganhamos tesouro E 24 dólares Mano, agora dá pra comprar mais três cabeças de gado Duas fazendas Caraca, tão muito rico, velho Cês nem tão ligado Mano, que legal Bom, eu acho que esse daí é o tipo de coisa Que a gente deve fazer em live E depois zerar o jogo Sabe, mais pra frente Só que obviamente bem mais pra frente Porque no momento O nosso objetivo é literalmente É zerar esse jogo aqui Sentir a melhor experiência nele E cair do cavalo E depois jogar o dois Aí daí sim a gente brinca no dois Aí sim aí por sair do dois Aí tudo do um E depois volta pro um E sony são flames, velho O bom de a gente tá fazendo tanta live Eu sei que eu nunca joguei tanto jogo na minha vida, velho Sério Eu comprei todos os Batman Eu comprei todos os Os Eu comprei o Enfermo Second Son, né Inside limpo Eu comprei também pra jogar tudo em live Que no canal eu acho que não combinaria Tá bem legal Eu tô preso Só quero ir salvar o jogo Vai, pula Aê, eu confio em você Pé de pano Bom, beleza Tem poker por aqui Onde será que a gente salva o jogo Só lá no B, será? Vamo lá no B, então Vamo lá Salvaram o joguinho Ai, ai, ai Tomei Meu Deus do céu Não Não tente pular De muito alto Assim Opa Cavalinho Um momento só, tá Achei um tesouro Nossa Eu matei meu dó Cara, eu sou um monstro Eu sou um monstro, velho Eu não sou pouco Eu sou tipo muito monstro Caraca, velho Agora eu tô sem cavalo Oh, meu menu de armas Eu ganhei um first rank O rank de sei lá o que ali Legal Minha mira é incrível Vamo pegar penas agora Caraca, é Far Crys aqui também, velho Que louco, mano Legal Tem uns penas Eu só queria ter um cavalo Como é que eu vou chegar lá No meu objetivo agora É salvar o jogo Ae, oi, 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 oi Quem é você mesmo? Eu não lembro de você Você não é meu primeiro cavalo Meu primeiro cavalo era meio rosado Você é marrom Ok Eu chamei um, veio o outro Tem problema? Não tem problema, né A gente não vai reclamar Ae, chegamos no rancho da McFarlane Farland Eu acho que é assim o nome dela Sei lá, eu não sei pronunciar o nome desse pessoal Eu só sei que eles são muito legais Mas eu não sei pronunciar Tá, estamos chegando já Oh, calma, calma Slow Isso, slow, slow Boa, slow Todas essas coisas secundárias Tem no mapa aí Depois eu devo fazer em alguma live Mais pra frente Vocês já devem Imaginar isso, né Então vou salvar o jogo, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Ficou bem legal Principalmente esse finzinho E no próximo vídeo A gente tá de volta Salvar aqui, bonitito E ainda estamos no início do jogo, né Então ainda tem muita coisa Pra se explicar E depois a história vai se Vai ficando simples assim Como pode dizer Caraca, aqui Tá tudo verde, mano Olha que clima legal, velho Tá noite, mas Tá com visão noturna Então é isso aí, pessoal Valeu Fala, tchau, tchau E eu fui